Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Meu nome é Manoela e hoje eu tô gravando esse vídeo pra falar com vocês sobre renda extra. Mais especificamente sobre um aplicativo que realmente vai funcionar, certo? E se tu tá assistindo esse vídeo, provavelmente é porque tu tá procurando um meio de fazer uma renda extra que é confiável, que é seguro, que tu já pode começar hoje e que vai pagar bem. Então por isso eu vou falar com vocês sobre o Códigos Lucrativos. O Códigos Lucrativos é um aplicativo novo que vem ficado muito famoso. Muita gente tem ido atrás dele porque a ideia dele é muito simples, é bem fácil de fazer os trabalhos, então é perfeito pra quem tá procurando uma renda extra e tu pode começar já hoje ganhando muito bem. Então nesse vídeo eu vou te falar como que funciona o Códigos Lucrativos, porque a ideia dele é muito simples, mas é muito inteligente, certo? Então eu vou te falar onde que tu deve fazer o cadastro também, porque isso é outro ponto bem importante, porque como é um aplicativo novo que ficou bem famoso, muita gente tá se aproveitando disso e fazendo certos fakes, botando aplicativos fakes aí na internet, que são golpes. Então eu vou te ajudar em nada. Então pra te ajudar eu já vou deixar o link oficial do Códigos Lucrativos aqui embaixo. Ali tu vai poder fazer tua compra, fazer teu cadastro e logo já vai receber o acesso ao aplicativo lá no teu e-mail, certo? Então assim que tu fizer a tua conta, fizer teu cadastro, entra lá no teu e-mail, já dá o acesso ali no aplicativo e ali tu vai ver como é que funciona, que é um aplicativo muito simples, mas como eu falei, muito inteligente, porque ele foi adaptado de uma ideia lá de fora, então esse aplicativo já existe em outros países, mas um programador aqui brasileiro trouxe essa ideia aqui pro Brasil e adaptou ela pro país. Então agora a gente pode usar o Códigos Lucrativos aqui. Então o Códigos Lucrativos basicamente funciona assim, ele vai usar a inteligência artificial pra ter acesso em grandes empresas, certo? São empresas bem grandes, valiosas, que têm muito dinheiro, então esse aplicativo consegue gerar códigos dessas empresas e são códigos que valem dinheiro. Então é isso que tu vai fazer, tu vai ficar gerando os códigos, códigos que vai dinheiro e assim tu vai fazendo o seu lucro no aplicativo. Como eu falei, é uma renda extra, gente, então é um aplicativo bem simples, um trabalho muito simples, então ninguém vai ficar rico com ele, mas tu pode sim fazer uma boa renda extra, porque tu pode sempre fazer lá no intervalo do trabalho, fazer alguns códigos de noite, de meio-dia, sabe? Porque tudo que tu precisa é um celular com internet que tu pode gerar os códigos. Então assim fica muito fácil mesmo de fazer o trabalho e assim tu vai tendo cada vez mais ganhos com o aplicativo. Então eu realmente te aconselharia a dar uma chance, tá? Muita gente tem testado esse aplicativo e tem ficado muito feliz com o retorno. Ainda mais que tu tem sete dias de garantia, então tu também pode realmente testar o aplicativo e se tu não ficar satisfeito, não curtiu como que funciona e tal, é só tu pedir teu reembolso. Mas eu tenho certeza que se tu dedicar lá pro aplicativo, fizer os trabalhos certinhos, gerar os códigos e tal, tu vai ter um bom retorno e vai poder fazer uma boa renda extra todo mês, certo? Uma boa renda extra que vai te ajudar, vai sempre sobrar ali um pouquinho de dinheiro pra te aproveitar, tá certo? Então eu acho que o código curativo realmente é uma ideia muito inovadora e que tá servindo muito pra quem quer começar ainda hoje, tá bem? Então é isso, gente. Obrigada por me escutarem. Tchau!